E o Serviço de Inteligência da Polícia Civil em Telflotone acionou a delegacia especializada em combate ao narcotráfico da cidade de Padre Paraíso, no Vale do Jequitionha, e apreendeu uma quantidade de entorpecentes que seria entregue a criminosos. Um trabalho minucioso e preciso, pois o objeto usado para transportar o material é inofensivo e está acima de qualquer suspeita. A quantidade de maconha e pasta base de cocaína foi apreendida dentro de um ursinho de pelúcia, as quais seriam entregues a um traficante da região. As investigações da polícia continuam no intuito de juntar mais provas e apurar a participação de outras pessoas.